Um detento do interior de São Paulo começou a escrever um novo capítulo da sua história. Ele ingressou na faculdade de teologia, exemplo que a vida pode ganhar um novo caminho. Não aceitei ser aquilo que eu tinha sido um dia. Eu me tornei um assaltante para a sociedade, me tornei um assaltante para a justiça e eu não sou isso. As mãos que hoje seguram livros já serviram ao crime. O meu envolvimento foi devido à ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Wilson foi preso aos 18 anos por assalto à mão armada. Logo nos primeiros meses de prisão, sentiu que devia mudar o rumo de sua vida. O rapaz de 21 anos fez o Enem no presídio em 2015. Com uma boa nota no exame, se inscreveu no ProUni e ganhou uma bolsa de 100% para cursar uma faculdade. Em janeiro, Wilson estava na fila de progressão do regime fechado para o semiaberto. Ele era o de número 6 mil. Então foi uma ação de Deus. Tinha mais 5.999 na minha frente. Eu consegui vir, ganhar a oportunidade de mostrar o contrário. Hoje, Wilson atravessa diariamente a portaria dos centros de proteção penitenciária para ir à faculdade. Mas o recomeço da vida escolar aconteceu por meio da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, você tem que estudar tudo. História, geografia, contexto histórico, cultural. Desde fevereiro, ele estuda teologia nessa faculdade de Taubaté. Conta com a ajuda dos outros alunos para os trabalhos escolares, por exemplo. Wilson diz que não teve medo de contar sua história. Eu falei abertamente para todos, todos aplaudiram, receberam de uma forma alegre. Sabem que eu sou ser humano igual eles. Esse é apenas um dos casos do processo de ressocialização de presos que faz a reintegração na sociedade. O processo de ressocialização é embasado praticamente em dois aspectos. A parte de trabalho e de educação. O jovem que pretende contar sua experiência num livro, deixa uma mensagem de esperança. Você pode ser a luz, você pode ser o sal, independente de onde você está. Você pode fazer a diferença. A parte de trabalho e de educação é embasado praticamente em dois aspectos.